Eu vou botar o carro ali e subir lá em cima, sei lá. Ficui, homem. Beleza. Quinta segundos. Sai daí, sai daí, sai daí. Ah, não. Que inferno, hein, mano. E ele quer vazar ou quê? Ai, cara, sai daí, sai daí. Quebrou, 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 quebrou. Corre, sai, 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 sai. Sai correndo, vem pra cá, ó. Ah, que bosta, mano. Não, meu CJ é gorda. Meu CJ é gorda, não corre. Aqui, vai, vai. Ah, morri, velho. Nossa.